Uma missa em ação de graças aconteceu na Catedral de Parnaíba para abençoar o mandato do novo prefeito da cidade, Florentino Neto. Logo depois, iniciou a solenidade de posse que aconteceu no Porto das Barcas e foi presidida pela vereadora Neta Castelo Branco. O poder legislativo impulsou Florentino Neto e seu vice, Chagas Fontenelle. A solenidade foi atrasada devido à falta de energia elétrica que deixou o novo prefeito indignado. No local de eventos, uma grande multidão acompanhou a solenidade que oficializou Florentino no mandato. Deputados federais e muitos políticos prestigiaram a posse. Florentino já participou de muito desses movimentos, dessas minhas ações em favor da Parnaíba. Algumas foram frustrantes, por exemplo, perdemos 4 bilhões e meio, foi devolvido no banco, que o Ibama não aprovou o projeto de complementação da perna do sal. É a coisa que mais frustrou da vida pública de 26 anos de mandato. Mas eu tenho certeza que Florentino, competente, idealista, sério, e conhecendo durante oito anos, fica trabalhando para e passa ao lado de Zé Hamilton, tem tudo para ser o grande prefeito dessa cidade. Em seguida, o novo prefeito se dirigiu até a Prefeitura de Parnaíba, onde aconteceu a solenidade de transmissão do cargo. José Hamilton Castelo Branco fez a entrega da Prefeitura ao novo prefeito, no salão do gabinete do Executivo Municipal. José Hamilton desejou sorte ao seu sucessor, e em seguida desceu a rampa da Prefeitura, acompanhado da esposa, com quem passou oito anos no Poder Executivo Municipal. Na ocasião, Florentino deu posse aos seus secretários e reafirmou o desejo de trabalhar pela cidade. A nossa expectativa é fazer um governo participativo, um governo com uma política de gestão, de métodos administrativos modernos, mas, na verdade, um governo que tenha como norte um grande investimento na educação, que a gente possa melhorar nosso sistema de saúde, fazer as obras estruturantes da nossa cidade, e, assim, levar os olhos para o futuro e buscar também a atração de investimentos privados, para que nós possamos também gerar cada vez mais empregos na nossa cidade. Eu quero que a convergência política seja de todos, oposição, situação, de todos, em nome da Parnaíba, que a Parnaíba é que merece o nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto